E aí meus amigos do canal Diversidade Cultura, meus amigos e minhas amigas, mais um dia de caminhada aqui, estou aqui no trevo, na cidade de Viçosa aqui e hoje vim fazer uma caminhadinha, pois os benefícios que a caminhada faz para a saúde da gente é importantíssimo e você que está parado, está no sedentarismo, procure se exercitar, vá a uma academia, vá fazer caminhada, pois é bom, pois evita muitos problemas de saúde, com estresse, evita problemas cardíacos, diminui a gordura no sangue, diminui a controla a glicose, colesterol e também o sistema nervoso, substâncias que traz o prazer e a alegria quando você faz exercício físico, vem ao seu corpo, então procure sempre a se exercitar, que a sua vida vai ser outra, saia do sedentarismo, viva melhor, se alimente melhor, pois aquelas comidas que a gente come, que são mais gostosas, que tem bastante carboidrato, são as que mais nos ofendem, então coma comida com mais fibra, a fibra ela ajuda na eliminação do açúcar do seu corpo, se você não sabe, fique sabendo, quando você come fibra, alimentos que tem fibra, pode até ter açúcar nesse alimento, o carboidrato, mas que tenha mais fibra, pois a fibra ela ajuda a eliminar o açúcar do seu corpo, se alimente bem, menos carboidrato, quando você for comer meio dia, menos feijão, menos arroz, mais salada, uma carnezinha de galinha, coisa carne de frango, ela contém bastante fibra, e com isso a fibra ajuda a eliminar o açúcar do seu corpo, se você não sabia, fique sabendo, a comida é essencial para você melhorar a sua qualidade de vida e o exercício também, um anda junto do outro, faça exercício físico, mas se alimente com alimentos saudáveis, para você ter uma vida melhor, quero agradecer a você que está inscrito aí no nosso canal, muito obrigado pela sua participação, pelo seu like, pelas suas visualizações, se inscreva no canal, deixe o joinha, compartilhe meus amigos e minhas amigas, para que o nosso canal venha a crescer e trazer novos conteúdos para você, de Alagoas, de Viçosa, do Brasil e do mundo, tchau, tchau pessoal!